Beleza? E hoje no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que você vai fazer para ativar a impressão digital do seu WhatsApp. Sabia que você pode pegar e privar e colocar, fazer com que você consiga ativar e abrir o teu WhatsApp com a impressão digital? Se você não sabia, seja bem-vindo e eu vou mostrar para você como que você vai fazer. Bom, aqui com o meu celular aberto eu vou abrir o meu WhatsApp. Você pode estar vendo aqui que está normal. Então aqui, como que você vai fazer para ativar a impressão digital no seu WhatsApp? E o bom de tudo é que ninguém mais vai conseguir mexer nele a não ser com a sua impressão digital. Tudo que é bom com questão de segurança e pra gente. Então você vai vir aqui em configurações, conta, privacidade, vai descer até embaixo. E lá embaixo, pessoal, você vai ver que tem aqui, ó, bloqueio por impressão digital. Você vai clicar ali, vai ativar e aí simplesmente vai clicar com o teu botão. E aí você vai escolher se você quer que ele ative, né, bloqueie o seu WhatsApp após um minuto, 30 minutos. Eu já vou deixar imediatamente, né, a partir do momento que eu fechei o meu WhatsApp já bloqueou. Vamos ver, então. Vou fazer o teste aqui, vamos fechar. Vamos abrir novamente e está aqui, ó, o WhatsApp bloqueado. Toque aqui, eu toque, desbloqueou. Beleza? Show de bola, né? Então, o vídeo de hoje era isso. Vídeozinho bem rápido, bem curto aqui. Mas, de repente, você não sabia dessa informação, dessa dica aqui sobre o WhatsApp na impressão digital. Agora já está sabendo e pode ativar essa função no teu WhatsApp. Ah, uma dica bem importante também é a seguinte. Se você ver que não tem essa opção lá, não apareceu para ti a opção de impressão digital, sugiro que você vá na Play Store e atualize o seu WhatsApp, tá? Se não aparecer a opção lá de impressão digital, vá lá, que deve ter uma atualização para te atualizar. Beleza? Então tá. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.